Música Hoje o Só Goiás Que Tem faz uma viagem curtinha, menos de 30 quilômetros, mas talvez seja a mais gostosa que já fizemos. Vamos saber por que Nerópolis ganhou fama de Capital do Doce de Goiás. Uma tradição que virou negócio e hoje movimenta grande parte da economia da cidade. É o que você vai conferir na açucarada reportagem de uma dupla de Douglas, o Branquinho e o Felipe. Tranquilo em casa, em algum momento da vida você já deve ter ouvido esse anúncio. Temos doce de pau de mamão, pingo de mel, doce sírios, doce de leite, doce de leite com coco e muito mais. Mas onde são feitas essas delícias, essa infinidade de doces? Aqui ó, na terra do Doce de Goiás, Nerópolis. Entre a capital e Anápolis, mesmo fazendo parte da região metropolitana, ela não perdeu o jeitão do interior. Ruas ladrilhadas, casas antigas e aquela tranquilidade. Mas de uns tempos pra cá, a Nerópolis mais caipira ganhou a companhia de várias indústrias. E com elas, um ar de cidade grande. As fábricas geram emprego e renda na cidade. Nerópolis está do lado de Goiânia, só 25 quilômetros de distância. Estrada duplicada, uma cidade gostosa. Doce até. Antigamente era conhecida como a Cidade do Alho. Era a produção mais forte no município. Até que um homem veio de Catalão para tentar a vida com a família. E começou a mudar o rumo dessa vocação neropolita. O seu Humberto. Ele tocou a fábrica que leva a cidade no nome por 40 anos. Não tinha o estudo completo, meu pai estudou a quarta série. E começou a fazer os doces. E foi dando certo, deu certo. E tá aí até hoje, 56 anos de fábrica, né? A Carla é filha dele. Foi criada no meio dos doces. Boa parte da família trabalha na empresa até hoje. Na terra do doce, claro, vamos ver de perto até onde vai a tal infinidade de doces. É muita coisa mesmo. Só aqui, catalogados e disponíveis para venda, são 80 tipos. Dos mais tradicionais, as novas receitas. O que todo mundo adora é o doce de leite. Doce de... o tradicional, né? O tradicional. O tradicional doce de leite em pasta. Esse nunca sai de linha e nunca vai sair. Esse nunca pode faltar. E sai muito. Sai muito, muito. Esse daí é o doce que mais sai. Então, esse é o doce de leite com pau de mamão. Quando fala lá no carro de sono, é doce de leite. Doce de pau de mamão, pingo de mel, doce sírios. Pau de mamão é o caule da árvore. É o caule, o tronco da árvore. Que aí faz o doce. Que faz o doce. No doce, você aproveita tudo, né? Por exemplo, o doce de laranja é de casca de laranja, né? Isso, aqui. Tem ela. Aí, ó. No doce, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Transforma. O tempo passa. Até a receita da vovó ganhou uma versão novinha. Esse aqui é novidade. 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 Aqui, quando o carro de sono fala, pingo de mel, cadê o pingo de mel? É assim. É. Esse. Ó. Pingo de mel. E aí, a novidade é ele na colher. Ele na colher. É um dos mais novos doces que a gente está fabricando agora. É o doce de leite, o pingo de mel de colher. Interessante a gente falar do pingo de mel, porque a gente estava até comentando quando eu cheguei aqui. Deixa eu guardar o doce lá. Quando eu cheguei aqui, que o pingo de mel, antigamente, ele tinha aquele negócio de repuxar, assim, que você esticava ele. Esticava. É. Vocês, claro, né? Os tempos mudam, né? A formulação das coisas tem que mudar. Inclusive, vocês fizeram uma mudança no tradicional pingo de mel. Fizeram uma mudança. Como é que foi? É, a gente renovou a receita. Tiramos um pouco da açúcar, dos produtos que a gente tem que colocar, das químicas. E o doce, ele ficou mais saboroso. Ele não ficou um doce enxuativo. Sabe aquela sobra que fica na panela depois que faz o doce? Se você tem mais de 30, deve lembrar. É a Rapa do Tacho. Aqui em Goiás, quando a gente fala Rapa do Tacho, Rapa do Tacho é o último filho, geralmente, né? O último. É o restinho. O restinho. O que ficou lá embaixo, assim, ó. Que Rapa, o Tacho, do doce de leite, dá essa gostosura aqui, ó. E aqui tem uma reserva, digamos assim, que faz sucesso, que é a Rapa do Tacho. O Tacho é a panelona, né? É, o Tacho. O que faz o doce. E aí, a Rapa do Tacho, acabou, fez o doce, embalou tudo, sobra aquela rapinha. E aí, virou um produto assim, uma iguaria. Virou. Aproveita tudo. Igual você falou, Rapa, faz o doce, fica delicioso. Aí vem a Rapa ainda, que é mais gostosa ainda. Olha aqui, é uma delícia. É, ó, tem os pedacinhos, ó, os pedaços do queimadinho, ó. Tudo se aproveita, né? E aí, o pessoal, quando sai a Rapa do Tacho, não dá pra quem quer. Não dá pra quem quer. Mas nem só de empresas grandes se faz a fama da terra do doce. A produção caseira também é um sucesso. Delícias que conquistaram o paladar de muita gente Brasil afora. A dona Sônia foi secretária a vida toda. Depois que se aposentou do trabalho, não quis ficar parada. Sem muita pretensão, entrou num curso de doces do apoio rural na cidade. Queria fazer alguma coisa pra mim passar o tempo. Comecei fazendo doce pra dar de presente, casamento, festinha. Aí resolvi ganhar um dinheirinho, né? Mal sarriu a primeira fornada e o doce virou negócio. Mas feito em casa mesmo. Artesanal e simples, como manda a tradição. O doce não é fácil de fazer. Agora, no tempo da chuva, tem muita umidade, ele mela. E tá aqui, tem mais bonito, de repente ele mela. Aprendi uma técnica que a minha amiga foi lá em Minas e aprendeu lá com aquela fabricante lá. É trabalhoso. E trouxe essa técnica pra cá, mudando. Porque primeiro a gente passava no açúcar e falava empanado. Jogava o doce quente no açúcar refinado, jogava, punha nas pineiras e punha no sol. Aí com essa técnica dela, é diferente. A gente bate a calda limpinha e vai regando o doce, jogando a calda em cima do doce. E aí vai dando aquele brilho que vocês viram lá. Manga, coco, figo, até abóbora, tudo vira doce. A matéria-prima, às vezes, está a poucos passos. A laranja da terra é colhida no pé, no quintal de casa. Aí já tá cheio de laranjinha pequena, né? Lá pra abril, maio, abril, ela já tá na hora de colher. E é muito bom. É um doce que sai muito, eu vim pra Brasília, um pessoal que compra lá, que faz feira lá e leva pra lá. Lá consome muito esse doce. A produção é pequena, típica de quem tem a ambição apenas de agradar. E quem vem aqui tem que experimentar. E aqui em casa eu tenho um negócio, todo mundo vem cá, tem que comer o doce. Se não tiver pronto, cristalizado, eu vou no friso, pego nos baldes que tá na calda grossa e dou pra pessoa pôr no copinho, não é coisa? Mas não sai ninguém sem comer doce aqui. Eu comi doce, confesso. E comi durante a reportagem inteira. Sem culpa nem arrependimento. Mas me dá um desconto aí, né? Estamos na capital do doce de Goiás. Doce vida essa de repórter. Eles estão sempre comendo. E de graça. É uma vantagem da profissão. O jornalismo dá chance de conhecer um monte de lugares e pessoas que a gente só conheceria com tempo, disposição e dinheiro. O repórter é pago pra viajar, conhecer lugares exuberantes, conversar com gente interessante, experimentar um monte de coisa, não gastar um centavo e contar tudo pros outros. Delicioso privilégio. A partir da semana que vem, vamos mergulhar juntos no universo sertanejo. Por que Goiânia virou a capital desse mundo chique e popular? Por que tantos artistas têm de passar por aqui antes do sucesso? Esse é meu país, sem comparação, já tenho formado... E por que boa parte nem vai embora mais? Talvez porque certas coisas é só Goiás que tem. Quando eu quero mais, eu vou pra Goiás Valeu, Goiânia! Valeu, Goiás! Valeu, Goiás!